Fala meus amigos, aqui estamos com o Alphaply, certo? Do canal Resenha dos Alternativos. Você que não é inscrito no canal Resenha dos Alternativos, está vendo esse vídeo e outro canal, Edson Trabach, vai lá, aqui abaixo está o link na descrição desse vídeo, em todos os links da descrição de todos os meus vídeos, e também vou deixar, vou começar a deixar no primeiro comentário fixado, para quê? Para que você possa estar se inscrevendo no canal Resenha dos Alternativos, para poder receber vídeos aí dos alternativos. Gente, esse Alphaply, Edson Trabach, você me indicaria esse modelo de aparelho? Gente, é o seguinte, primeiro eu vou te contar a história desse aparelho. Esse aparelho aqui eu comprei ele, comprei não, é comprado, né? Foi pagamento mensal das propagandas que é feita aqui no canal, o Edson Trabach, para o João Reis dos Necos. Ele me enviou isso aqui, né? Esse aparelho aqui, gente, eu coloquei na casa de um cliente, vendi ele para o cliente e coloquei lá. Colocando na casa do cliente, ficou ali mais ou menos uns seis meses. Os seis meses que ficou lá, ficou dando dor de cabeça. Eu precisei de resetar ele três vezes nesses seis meses e solicitar o suporte. O suporte disse em altas, claras palavras que eu estaria cronando o código dele, que aqui atrás dele tem um código, né? Estaria cronando o código dele, que ia rastrear ele de perto. Esse aparelho funcionou lá, só que esse aparelho, eu cobrei muito aqui. Esse aparelho, quando eu iniciava ele no aplicativo, ele dava uns dois ou três segundos de tempo na tela onde tem o desbloqueio do código. E se você apertasse qualquer botão naquela tela, você desvalidava, que é a opção de testar por um dia, né? Desvalidava. Agora, essa opção não existe mais de tanta gente cobrar, certo? Mas, mesmo assim, é um aparelho que eu peguei ele e levei pra outra casa. Levei pra outra casa e aconteceu a mesma coisa. Eu tive que tirar da outra casa e trazer pra cá. Edson, por quê? Porque na primeira casa foi um casal de senhor, né? Eles não estavam conseguindo mexer no aparelho, se adaptar, resetar várias vezes. Essa parte ali do código, resetou várias vezes, então, fazia, errava todas as funções no aparelho e, assim, estragava o aparelho. E, assim, eu tive que pegar ele e colocar um outro receptor lá, um outro box lá. Mesmo assim, eles não se adaptaram. Eu tive que colocar um aparelho alternativo lá com sistema de CS, servidor privado. Estamos aí com um ano de servidor privado por R$50,00 durante o ano, beleza? Canais HD e SD. Ele foi pra outra casa aqui, na parte de cima aqui do Moacir Brotas, do nosso cliente. E ela ficou com ele na casa dele, se eu não me engano, acho que foram uns 3, 4 meses também. Desses 3, 4 meses, ela usou duas vezes e também não conseguiu se adaptar a esse aparelho. E como que é o funcionamento desse aparelho, Edson? Gente, eu testei ele aqui em casa nos primeiros períodos, nos primeiros dias. É um aparelho que funciona não tão bem assim como os outros. Eu não indico que você está comprando dele, até mesmo eu estou pensando em não vender dele. Esse aqui é ele, está vendo? A parte de cima dele aqui, branquinho. Lateral, lateral. E a parte de trás aqui. Que é o HDMI, a fonte, o óptico e o botãozinho AV e também o da internet aqui. E aqui, abaixo, debaixo dele aqui, que é o código. Estou pensando em não vender ele e deixar ele aqui dentro de casa, aqui no quarto do meu filho, para o meu filho usar quando for para o quarto. Mas por que, Edson? Por que você não vende? Gente, ele já foi para duas casas de pessoas, dois clientes meus. Todos os dois retornaram com ele de volta. Só se eu vender ele para uma pessoa que entende desse sistema. Porque, infelizmente, esse aparelho aqui, eu não indico ninguém comprar e ninguém vender dele. Eu mesmo, eles não acertaram isso aqui, não. A AlphaSat, no sistema de satélite, é um dos melhores aparelhos que tem no mercado. Inclusive, é a mesma coisa do INX Plus. O INX Plus Sat é top. A AlphaSat é top, indico. Mas, se tratando do INX Plus Internet, que se fala que é a tal queridinha do Brasil, que não é nada de queridinha, e também do AlphaPlay, que para mim também é uma bomba. Que, realmente, eu não indico você estar adquirindo, não, gente. Eu não indico você estar adquirindo esse modelo de aparelho, porque, infelizmente, ele não é um aparelho confiável. Você não vai se adaptar muito a ele. O funcionamento dele trava, como qualquer outro sistema alternativo, mas trava um pouco mais. Mas, como a gente sempre fala aqui no canal, a gente sempre pode mudar de opinião, né? Falar para você uma coisa e depois mudar. Tem que mudar, gente. Por que temos que mudar? Porque nós somos indecisos em cima do muro? Não, a marca está hoje péssima. A data de hoje, dia de maio, meio de maio, está péssima. Mas e se de manhã ela melhorar o sistema dela? E aí? Aí temos que vir aqui e ser sinceros. Nós não podemos manter uma palavra que nós falamos que está ruim. Quando a gente fala do sistema alternativo, a gente fala momentâneo. Meses, naquele dia. Talvez na próxima semana melhore 100%. Então, quando se trata de sistema alternativo, é como se fosse uma roda gigante. Amanhã uma marca está por cima, depois da manhã ela passa para baixo e assim por diante. Fica girando. Porque sistema alternativo é uma marca diferente da outra. Pode estar alto, pode estar baixo e assim por diante. Gente, então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos vocês. E está aqui o modelo da Alpha Play. Vou começar a fazer status dele lá no canal Resenha dos Alternativos. Se inscreve lá. Vou deixar o link aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. E também na descrição do vídeo. Mas vai lá, inscreva-se no canal Resenha dos Alternativos. Porque lá é focado mais nos alternativos. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e show. Tchau. Tchau.